Música Boa noite para você que acompanha a TV Evangelizar por todo o Brasil via satélite Quero acolher também você que nos acompanha pelos canais abertos Nós estamos em 77 cidades, sendo 6 capitais Estamos também chegando em muitas casas através do aplicativo da obra Evangelizar É preciso o youtube.com.br TV Evangelizar Oficial e também o nosso Facebook Graças a sua ajuda, você que é associado, fiel dessa obra Todo o conteúdo católico 24 horas chega a pelo menos 6 milhões de pessoas Eu vou repetir, o alcance da TV Evangelizar é de mais ou menos 6 milhões de pessoas E você é uma pessoa especial para todos nós aqui da obra Nós queremos colocar à sua disposição o nosso telefone para você ligar E fazer o seu pedido de oração Colocando a sua necessidade, a sua vida, a sua angústia, a sua tribulação Faz parte do nosso carisma rezar e interceder por você Nós vamos cantar, nós vamos acolher aqui a comunidade colo de Deus Águas profundas Águas profundas E eu tenho a certeza que será uma experiência única Através da canção Mas também através da palavra que será testemunhada no segundo bloco Abra o seu coração, escancar o seu coração Pois Deus quer fazer muito na sua vida Com vocês, comunidade colo de Deus Boa noite, você pode ficar de pé Quero desejar uma boa noite para você que está nos assistindo pelos meios de comunicação Presta atenção no que eu vou te dizer Nós estamos na TV Evangelizar com mais um Águas Profundas Durante toda a programação Durante todo o programa O Call Center está lá recebendo a tua oração Você que está nos assistindo Eu tenho uma mensagem para você Se você precisa de oração Se você tem alguém por quem orar Talvez seu pai Talvez a sua mãe Pais, vocês que nos assistem Talvez você tenha Filhos para orar Pega o telefone Liga para a gente Porque enquanto nós orarmos aqui E você que está em casa também Enquanto você orar conosco Toda a oração será direcionada a esses pedidos de oração Entenda uma coisa Quando nós nos colocamos na presença de Deus para adorá-lo A terra e o céu Se aproximam e se juntam Você crendo nisso ou não Quando você levanta os seus braços Não porque alguém mandou Não porque alguém pediu Mas quando você se entrega na oração Cara, o natural E o sobrenatural Se tornam um só Os milagres Vêm do sobrenatural A santidade Vêm do sobrenatural Talvez, filho Você tenha andado na sua vida Durante esses dias Muito no natural É trabalho É estudo É faculdade Muito natural Hoje é o dia Hoje é o dia De nós entrarmos no sobrenatural Amém? Você que está em casa Pode fechar os seus olhos Se você quiser Você que está nos assistindo Por qualquer outro meio Pelo aplicativo Onde for Você que está só nos ouvindo Feche seus olhos Você que está aqui Também feche seus olhos E agora eleve a Deus Uma oração De súplica Para ele Fala Deus, eu quero entrar Na tua presença Deus Deus, eu tenho andado Preocupado Com tantas coisas Senhor, eu tenho me preocupado Com tantas coisas No meu dia a dia Deus Eu tenho deixado de lado Aquilo que mais importa Eu tenho andado Na correria do dia a dia Com tantos afazeres Senhor Que eu me esqueci Da tua presença Eu tenho me esquecido Da tua presença real Deus Eu não tenho dado Devido valor A tua presença Na minha vida Eu tenho te deixado de lado Por mais que eu te busque Eu sempre te deixo de lado Deus Por mais que eu tente seguir No teu caminho Eu sempre penso em desistir Deus, tudo que eu começo Para ti Eu penso em desistir Deus, eu clamo aos céus Hoje nesse lugar Eu clamo sobre as pessoas Que estão nos assistindo Que o Senhor Coloque em nós Um espírito De perseverança Que o Senhor Coloque em nós Um espírito De perseverança Deus Na tua vida Senhor Nós queremos viver A tua vida Nós queremos viver Contigo Filho Se você pode Levante seus braços Levante a sua voz E com as suas palavras Comece a pedir A presença de Deus Nesse lugar Fala para ele Deus Eu rezo no Pai nosso Assim na terra Como no céu E hoje eu quero rezar Aqui e hoje Aqui e agora Senhor Eu quero dizer Que o céu Esteja junto Com a terra Nós queremos sentir A presença Dos seus anjos Nós queremos Tocar o sobrenatural Deus Nós queremos Te ver Solte a tua voz Filho Se as tuas palavras Acabaram Ora em línguas Em nome de Jesus Faça a tua oração Mais sincera Deus Que a tua oração Seja um romper Do céu Nesse lugar Que a tua oração Abra o céu Hoje aqui Que a tua oração Abra o céu Sobre a tua casa Filho Que a tua oração Seja tão forte Que Deus não aguente E venha ao nosso encontro Com todo o poder Da sua glória Com todo o peso Da sua glória Com toda a sua presença Com toda a sua majestade Deus Nós clamamos Nesse lugar Nós clamamos Vem sobre nós Vem sobre nós Com seus anjos E seus santos Venha sobre esse lugar Encha esse lugar Com a tua presença Encha a nossa vida Com o teu poder E a tua glória Deus Nós clamamos Nós pedimos Deus Vem, vem, vem Levante seus braços Levante seus braços Levante a sua voz Rompa Rasque o céu Com a tua oração Filho Se você tem mais Dê mais pra Ele Se você tem mais Aí na tua casa Dê mais pra Deus Transforme a sua casa Na sala do trono de Deus Transforme o lugar Onde você está Na sala do trono de Deus Essa noite Nós não vamos sair daqui Deus Sem olhar nos teus olhos Essa noite Aleluia Deus Nós queremos te ver Nós queremos te conhecer Nós queremos te sentir Deus Se você tem mais Manda mais Manda mais Manda mais Aumenta o som da tua voz Filho Existe um grande romper Nesse lugar de Deus Aumenta o som da sua voz Una a sua voz Aos anjos e aos santos Una a sua voz Uma a sua voz Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Sem te ver Eu não vou parar Eu não vou parar Até Te encontrar O meu coração O meu coração Me trouxe até aqui Tenho sede Então vem Mais forte Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Eu não vou sair Sem te ver Sem te ver Diga pra ele Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar Até te encontrar O meu coração O meu coração Me trouxe aqui Tenho sede Tenho sede Então vem Me sas... Levanta a voz Rasgue o céu Vai Rasgue o céu Abre o mar Mais uma vez Se você deseja isso Pede pra ele Solta a voz Rasgue o céu Vai Rasgue o céu Abre o mar Mais uma vez Com toda a força Na tua voz Canta pra ele Rasgue o céu Vai Vai Rasgue o céu Abre o mar Mais uma vez Grita pra ele Rasgue o céu Canta Vai Mas uma vez Tua glória Enche esse lugar Eu não vou parar De te adorar Não vou parar Força filho Força Tua glória Vai Tua glória Enche esse lugar Eu não vou parar De te adorar Não vou parar De te adorar Tua glória Enche esse lugar Eu não vou parar De te adorar Não vou parar De te adorar Amém. Tua glória enche esse lugar, eu não vou parar, vai levantando os seus braços, esse é o cântico da igreja. Tua glória, vai, Tua glória enche esse lugar, eu não vou parar de te adorar, não vou parar de te adorar. Tua glória enche esse lugar, eu não vou parar de te adorar. Tua glória enche esse lugar, eu não vou parar de te adorar, não vou parar de te adorar. Feche seus olhos, feche seus olhos filho, onde você estiver, feche seus olhos. Lembra agora filho, talvez você venha aqui e a tua vida está tranquila. Mas lembra que a tua adoração, a tua oração é intercessão pelos que sofrem. Nós estamos recebendo ligações de pessoas que precisam da nossa oração. Talvez você não tenha um motivo forte para rezar hoje. Talvez você não tenha, talvez você não tenha uma motivação. Eu te dou a motivação, pessoas dependem da tua oração, a tua oração é intercessão. A tua adoração tem o poder de rasgar o céu, para que o milagre venha. Violente o céu com a tua oração, violente o céu com a tua oração. Solta a tua voz e ore, ore. Violente o céu com a sua oração. Se enfrentesses o céu, Deus, e descesses aqui. Solta a tua voz, solta a tua voz filho. Vai orando, vai orando. Solta a tua voz, vai soltando a sua voz. Ore no Espírito Santo. Ore no Espírito de Deus. Vai. Solta a tua voz, solta a tua voz. E se enfrentesses o céu, e descesses aqui. Meu amor, meu amor, Jesus Ao se fendesses o céu e descesses aqui Meu amor, meu amor, Jesus Ao se fendesses o céu e descesses aqui Meu amor, meu amor, Jesus Ao se fendesses o céu e descesses aqui Meu amor, meu amor, Jesus Coloca a mão no seu coração, canta isso, vai, vai Ao se fendesses o céu e descesses aqui Meu amor, meu amor, Jesus Ao se fendesses o céu e descesses aqui Meu amor, meu amor, Jesus Ao se fendesses o céu e descesses aqui Meu amor, meu amor, Jesus Canta isso, canta isso, vai, vai Ao se fendesses o céu e descesses aqui Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Levanta os braços, tua glória enche esse lugar, vai Tua glória enche esse lugar Eu não vou parar de te adorar Não vou parar de te adorar Tua glória enche esse lugar Eu não vou parar de te adorar Não vou parar de te adorar A glória dele está nesse lugar Entra no meio da glória Entra no meio da glória Entra com orações, canções Entra no meio da glória Entra com danças Com hinos de louvores Brados de vitória ao Senhor Entra agora na glória de Deus Entra aí na sua casa Entra na glória de Deus Entra, entra, não fica de fora Esquece o que está aqui fora Esquece o natural agora Entra no sobrenatural Entra no sobrenatural Entra no sobrenatural Para de procurar com seus olhos aqui Procura com seus olhos espirituais A face de Deus agora Procura, entra, entra Entra mais fundo no mistério de Deus Eu quero ver e provar tua glória Tua glória Eu quero ver e provar tua glória Entra, entra e canta pra ele Eu quero ver e provar Entra no sobrenatural Eu quero ver e provar tua glória Tua glória Canta isso, é só isso Eu quero ver e provar tua glória Entra com tudo na presença de Deus Eu quero ver, vai Eu quero ver e provar tua glória Eu quero ver e provar tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Tua glória Enche esse lugar Eu não vou parar de te adorar Tua glória Tua glória direita sobre o irmão, isso, coloque a sua mão, continue com seus olhos fechados, eu convido você agora, você que está em casa também, se tem alguém aí com você, talvez seja sua mãe, talvez ela esteja cozinhando, talvez seja seu filho, ele está jogando videogame, fazendo qualquer outra coisa, vai lá e coloca a mão sobre seu filho, coloca a mão sobre sua mãe, seu irmão, coloque a mão sobre ele, e se ele olhar para você de volta, só sorria, você que está aqui com a gente no estúdio, comece a orar agora, pelo teu irmão, comece a orar pela vida dessa pessoa, você não precisa conhecer essa pessoa e não, você não precisa conhecer, porque talvez se você conhecer, você vai falar coisa da sua cabeça para ele, não se preocupa com quem você está colocando a mão, só ore, deixe o Espírito Santo encaminhar a tua oração agora, você que está em casa, com esse sorriso que você está dando para a pessoa, ou um abraço, ou um abraço, eu não sei, você não precisa fazer escândalo, mas ora por essa pessoa, eu aprendi durante a minha caminhada, que o reino de Deus são as pessoas, o reino de Deus são as pessoas, e nós precisamos orar uns pelos outros, ore agora, filho ore pelo pai, pai ore pelo filho, mãe ore pelo seu filho, ore, você que está nesse estúdio, ore agora, você que está fazendo qualquer coisa, ore, você traz uma pessoa na sua cabeça agora, Deus coloca no meu coração que existe uma pessoa na sua cabeça, você que está me ouvindo, essa pessoa precisa da sua oração, você não precisa fazer oração bonita filho, você não precisa disso, lembre, traga essa pessoa na sua cabeça, Santa Teresinha já dizia que, lembrar de uma pessoa já é orar por ela, então ore por essa pessoa filho, não precisa de palavras bonitas, coloque a sua vida como intercessão por ela, ore, Deus eu quero orar por todos aqueles que eu carrego, que eu carrego na minha bolsa de orações, Deus eu quero rezar agora, Senhor, nesse mover e nesse romper que existe nesse lugar, Deus, por todas as pessoas que estão ligando, pedindo oração, Deus eu coloco todos os pedidos de oração, os que já vieram, os que ainda virão, eu coloco o Senhor debaixo da proteção das Tuas chagas, Deus, eu coloco a vida de todos aqueles que estão aqui, eu coloco as vocações que aqui estão, Senhor, de volta no lugar de onde não deveriam ter saído, a chaga aberta do Teu peito, Deus eu coloco a vocação dos sacerdotes que nos assistem, de volta do lugar onde nunca deveriam ter saído, Deus eu coloco essas vocações, eu coloco Senhor ministérios, eu coloco Senhor os dons, eu coloco os Teus filhos, eu coloco a colo de Deus, eu coloco a evangelizar, dentro da chaga do Teu peito, de onde nunca deve sair, Deus, eu quero orar pelos meus pais, e depositá-los na chaga aberta do Teu peito, Senhor, eu quero orar, Senhor, pelos meus fundadores, Jesus, Hugo e Rosina, quero depositar a vida deles, o casamento, os filhos, toda a obra, a colo de Deus, no Seu lado aberto, mais uma vez, Deus, que a Tua misericórdia, Senhor, seja sempre abundante dentro desse carisma, eu quero colocar, Senhor, a vida do Padre Ginaldo Manzotti, de novo dentro da chaga do Teu peito, Deus, eu quero dizer, Jesus, que esse lugar precisa ser selado pelo Teu Espírito Santo, e nós não queremos mais sair, Coloca a força na Tua oração, Filho, coloca a força na Tua oração, por esse seu irmão, por esse seu irmão, Ainda com a mão no seu irmão, Tua glória, vai, canta, Tua glória, Tua glória, enche esse lugar, eu não vou parar de te adorar, não vou parar de te adorar, Tua glória, enche esse lugar, canta por Ele, Tua glória, enche esse lugar, eu não vou parar de te adorar, não vou parar de te adorar, Coloca a mão sobre o seu coração agora, continua com seus olhos fechados, a atmosfera desse lugar mudou, e eu tenho certeza que na Tua casa também mudou, Eu tenho certeza que você, pai de família que está me assistindo, você percebeu que o ar mudou na Tua casa, talvez você não tenha fechado o olho porque não é o Teu costume, talvez você não tenha dito palavras porque não é o Teu costume, você não foi ensinado assim, mas você consegue perceber que o ar mudou no local onde você está, respira fundo, São ares de adoração, E o engraçado é que quando nós chegamos nesse lugar, a gente não sabe mais o que fazer, Quando chega nesse lugar, a gente só sabe de uma coisa, Quando a gente ora, ora e chega nesse lugar, onde o ar muda, onde a atmosfera muda, A gente só sabe de uma coisa, que a gente quer o coração de Jesus, A gente só sabe o que a gente quer, a gente não sabe o que a gente está fazendo, Alguns o Espírito toma de tal forma, que não controla mais nem o corpo, O Espírito passeia em nosso meio, filho, o Espírito passeia na sua casa, Dê liberdade a Ele, Esquece os protocolos, Esquece os protocolos, Esquece isso, Seja livre, Seja livre, Solte a sua voz, solte o seu corpo, Alguns podem sentir, Se você levantar a sua mão, alguns conseguirão sentir, A chiquinar de Deus, Você vai sentir a presença de Deus na sua mão, Movimenta a sua mão de um lado para o outro, E tenta sentir a presença dEle, Você pode tocar a presença dEle, Porque o nosso Deus, É um Deus presente, É um Deus de perto, Faz o teste na sua casa, Faz o teste onde você está agora, Levanta o seu braço, Começa a sentir o ar, O ar está diferente, Você pode tocar a presença dEle, Porque o nosso Deus é um Deus de perto, O nosso Deus não é um Deus de longe, Mas sim um Deus presente, Um Deus de dentro, Nós sabemos que você tem mais Deus, Nós queremos mais, Nós queremos mais, Então vem, Aumenta o peso da Tua glória, Nesse lugar Deus, Aumenta o peso da Tua glória aqui, Aumenta o peso da Tua presença, Aumenta nesse lugar, Continua, Soque a sua voz em orações em línguas, Soque a sua voz, Soque a sua voz, A Tua oração não depende de instrumento, Você que está em casa, O Espírito está faz horas, Falando para você, Soprando ao seu coração, Ora, E você está esperando uma ordem, Não espera não, Se o Espírito mandou, Se o Espírito mandou, Abre a sua boca, Ora e profetiza, Ora e profetiza, Não se preocupe, Filho com a canção, Se você não sabe a letra, Só ore, Só ore, Ore, Só ora, Se você souber, Canta com tudo que você puder, Mas se você não souber, Não tem problema, Deus Ele está sondando o teu coração, Deus Ele está olhando dentro do teu coração, Nesse momento, Filho, 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 Se me perguntarem o que eu estou fazendo aqui, Não consigo responder com exatidão, Mas se me perguntarem o que eu estou buscando aqui, Eu vou responder, É o teu coração, Cante o nome dEle, Jesus, Jesus, Exalte o nome dEle, Vai, vai, Jesus, Nome sobre todo o nome, Cante o nome dEle, Jesus, 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 Vamos cantar mais uma vez, E ore com isso, Se me perguntarem, Vai, Se me perguntarem o que eu estou fazendo, Não consigo responder, Não consigo responder com exatidão, Mas se me perguntarem o que eu estou buscando, Vai, Mas se me perguntarem o que eu estou buscando, Eu vou responder, Vai, Eu vou responder, É o teu coração, Cante o nome dEle, Vai, vai, Jesus, Com força, Canta, Jesus, Jesus, Levanta a voz, Igreja, Exalte o nome dEle, Vai, Jesus, Força, Vai, Jesus, Jesus, Eu ouvi Tua voz, Chama meu nome, Vai, Eu ouvi Tua voz, Chama meu nome, E respondo a Ti, Teu útero materno serei, Canta forte, E respondo a Ti, Grita pra Ele, Teu útero materno, Teu útero materno serei, Eu ouvi Tua voz, Eu ouvi Tua voz, Chama meu nome, Vai, Chama meu nome, Diga pra Ele, Com toda a sua força, E respondo, E respondo a Ti, Grita, Teu útero materno serei, Vai, Teu útero materno serei, Levanta os braços, Vai, 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 Oh, 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 Somente os apaixonados, Canta pra Ele, Leva-me ao Teu colo Deus, Solta a voz, Vai, Vai, Leva-me ao Teu colo, Deus, E me faz conhecer a liberdade, Faz conhecer a liberdade, De andar, De andar, De andar no Teu Espírito, E falar, O que eu vivo com você, Solta a tua voz, Leva-me ao Teu colo Deus, Vai, Leva-me ao Teu colo Deus, E me faz conhecer a liberdade, De andar no Teu Espírito, De andar no Teu Espírito, E falar, O que eu vivo com você, Mais uma vez, Leva-me ao Teu colo, Vai, Vai, Leva-me ao Teu colo Deus, E me faz conhecer a liberdade, De andar no Teu Espírito, De andar no Teu Espírito, E falar, O que eu vivo com você, Andar no Teu Espírito, E falar, Canta isso, Andar no Teu Espírito, E falar, Do que eu vivo com você, Andar no Teu Espírito, E falar, Canta, Andar no Teu Espírito, E falar, Do que eu vivo com você, Continua com os seus olhos fechados, Escuta o que eu vou te dizer, Quando nós cantamos, Leva-me ao Teu colo Deus, Nós estamos pedindo ao Senhor, Não somente um descanso, Não somente, Não somente, Aquilo que passa, Quando nós dizemos colo, Nós estamos nos referindo, Ao colo do útero, De Deus Pai, Que é a Virgem Maria, Leva-me ao Teu colo Deus, E me faz conhecer a liberdade, De andar no Teu Espírito, De andar no Teu Espírito, E falar, Do que eu vivo com você, Só a sua voz, Andar no Teu Espírito, E falar, Canta, Andar no Teu Espírito, E falar, Do que eu vivo com você, Diga-se comigo, Obrigado Senhor, Obrigado Senhor, Obrigado pelo Teu amor, Obrigado pelo Teu amor, E vamos aplaudir esse Deus, Que é maravilhoso, Eu quero, Nesse exato momento, Muitas pessoas, Além, Pessoas que nos acompanham, Via satélite, 76 cidades, Pelos canais abertos, Aplicativo da obra Evangelizar, Mas também muitas pessoas, Nos acompanhando pelo Facebook, Da TV Evangelizar, Que Deus abençoe a vida de vocês, Inclusive, Estou aqui com alguns nomes, De pessoas que estão nos acompanhando, Pelo Facebook, A Luzia Oliveira, Que Deus abençoe a sua vida, Eu estou aqui também com Luiz, Antônio Gomes, Muito obrigado, Por estar nos acompanhando, Águas Profundas, Parceria da Colo de Deus, Com a TV Evangelizar, Juliana Ferreira, Também nos acompanhando pelo Facebook, Que Deus abençoe a sua vida, Gostaria de pedir uma grande salva de palmas, Hoje é aniversário, De uma das nossas produtoras, A Patrícia Gomes, Que Deus abençoe, Patrícia, E muitas pessoas também, Ligando, E se associando, Olha só, A Maria Gabriela, Se tornou uma nova associada, Ela que é de Brasília, Distrito Federal, Temos aqui também, O Samuel, Do Rio Grande do Norte, Temos aqui também, A Ed, Nos acompanhando de Cuiabá, Mato Grosso, Também se associou, E temos também aqui, A Maria, De São João del Rey, Minas Gerais, Eu quero colocar, Essas pessoas aqui, Aos pés, De Nossa Senhora, Colocamos vocês aqui, Em oração, Aos pés de Nossa Senhora, Gente, Antes de nós irmos, Para o intervalo, Eu gostaria de lembrar você, Aproveito, Manda aqui um grande abraço, Para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Passou a acompanhar, A TV Evangelizar, Pelo canal aberto, Canal 50.1, Vamos aplaudir, Todo esse povo maravilhoso, E sabe porque, Que eu lembrei de Campo Grande, Nós estarmos chegando, Nós termos chegado, Em Campo Grande, Faz parte de um projeto, De expansão, Da TV Evangelizar, E nós estamos, Na segunda etapa, Desse projeto, Segunda etapa, Da campanha, Da Santa Chagas, E nesse mês de maio, Nós estamos contemplando, A chaga da mão esquerda, De Jesus, Pedindo a virtude, Da mansidão, E rezando, Pelos nossos jovens, E aproveita aqui, Olha o nosso auditório, Está maravilhoso, Olha a quantidade, De jovens, No nosso auditório, Nesse mês de maio, Estamos rezando, Pela juventude, Aplauda forte, Jovem, E quero lembrar você, Você que é associado, Faça, A sua, Contribuição extra, E nos ajude, Nesse lindo projeto, De expansão, Nós vamos, Para um breve intervalo, Cantando, Refrão, Dessa canção, Dois minutinhos, Estaremos, De volta, Leva-me ao teu colo, Deus, E me faz conhecer, A liberdade, De andar no teu Espírito, E falar, Do que eu vivo, Com você, Com você, Canta isso, Leva-me ao teu colo, Deus, E me faz conhecer, A liberdade, De andar no teu Espírito, E me falar, Do que eu vivo, Com você, Andar no teu Espírito, Andar no teu Espírito, Espírito de Deus, Já estamos de volta, Aqui na TV Evangelizar, Com esse momento, Águas profundas, Volte para o colo de Deus, Mas eu quero convidar você, Antes de nós ouvirmos, A palavra de Deus, Que todas as segundas cenas, Nós temos o nosso grupo, De oração nacional, Aqui no auditório, E também no santuário, Nossa Senhora de Guadalupe, Graças a Deus, O auditório fica lotado, E o santuário também, Nós iniciamos, No dia de ontem, Uma nova série, Serão nove semanas, Suplicando a intercessão, De Nossa Senhora, Desatadora dos nós, Essa devoção, Que nasceu na Alemanha, Em 1700, Sabe quem que é devota, De Nossa Senhora, Desatadora dos nós, O nosso querido, Papa Francisco, Quando ele fazia doutorado, Na Alemanha, Em 1980, Ele conheceu, Essa devoção, E levou essa devoção, Para Buenos Aires, Depois se espalhou, Por toda a Argentina, Então venha participar conosco, E quem estará conosco, É o Frei Gilson, Carmelita, Mensageiro, Do Espírito Santo, De São Paulo, Ele estará conosco, Aqui na próxima segunda, Porém, Segunda-feira, É dia de Nossa Senhora, De Fátima, Um pouco antes, Da noite de louvor, Às 17 horas, 5 horas, Da tarde, O padre, Cristian Xancar, Estará no santuário, Nossa Senhora de Guadalupe, Fazendo um momento especial, De oração, E pregação, A Nossa Senhora, De Fátima, Então na próxima segunda, Programação especial, 17 horas, Padre Cristian Xancar, 18h30, Frei Gilson, Carmelita, Mensageiro, Do Espírito Santo, E agora, Vamos então, Ouvir, A palavra de Deus, Boa noite, Gente, Cutuca a pessoa do lado, Pergunta se ela está acordada, Pergunta se ela está viva, Se ela não responder, Você dá um grito, Pelo amor de Deus, Que a gente vai chamar, Boa noite para você, Que está nos assistindo também, Pelos meios de comunicação, Quero dizer para você, Uma coisa muito importante, Se você ainda não fez, O seu pedido de oração, Pega o seu telefone, E liga lá, Para o 041-3221-6060, Que durante o programa, Nós estaremos orando por você, E você, Pode também, Nos assistir, Pelo Facebook, Pelo aplicativo, Então, Você que, Conhece alguém, Que você quer que, Ouça hoje, Essa pregação, Liga para ela, E fala que ela tem, Essas opções, Amém? Quero também, Mandar um abraço, Para quem já está assistindo, Lá, Pelo Facebook, O, Marcones, O Manuel, A Gracilda, A Denise, A Edna, A Beneficio,